Olá, boa noite. No ar a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, falou há pouco com a imprensa sobre a atuação da equipe econômica diante da alta do dólar, que fechou hoje a R$ 3,92. O repórter João Pedro Neto acompanhou e conversa com a gente ao vivo. O Lógio Pedro, boa noite para você. Boa noite, Roberto. A você e a todos. Pois é, Roberto. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse que a economia brasileira tem fundamentos sólidos, como um balanço de pagamentos equilibrado com relação aos demais países, reservas internacionais da ordem de 380 bilhões de dólares, uma inflação baixa, controlada e afirmou também que o país tem feito um processo de reformas e ajustes para garantir a estabilidade e que está seguro diante das oscilações do mercado internacional, Roberto. Mas aí o presidente Ilan Goldfein disse que o Banco Central vai seguir atuando para garantir a liquidez no mercado injetando recursos diante desse cenário de alta do dólar. E aí a instituição vai ofertar 20 bilhões de dólares no mercado por meio de swaps cambiais, uma espécie de seguro para proteger investidores e o próprio mercado das oscilações do dólar. Segundo o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, essa alta da moeda americana, norte-americana, ela tem acontecido por causa da pressão internacional, pela normalização das condições monetárias nos Estados Unidos. E com isso, Roberto, o fluxo do capital tem saído de economias emergentes, como a do Brasil, e seguido para economias avançadas, especialmente a dos Estados Unidos. E aí, por isso, a moeda brasileira e a de vários outros países tem sido afetada, Roberto. E aí, também hoje, em uma entrevista exclusiva à TV Brasil, ao programa Nos Corredores do Poder, o presidente Michel Temer disse que o país tem todas as condições de enfrentar essa alta do dólar. Diz também que não há risco de uma crise cambial no Brasil. Vamos ouvir. Nós estamos muito comprometidos com o ajuste fiscal. A questão fiscal está inteiramente sob controle. Você veja, Rosinha, que nós temos no plano externo, nós temos mais de 380 bilhões de dólares de reservas. E a nossa dívida é muito inferior a isso. Em segundo lugar, nós temos os investimentos que continuam a ser feitos no nosso país. Ainda recentemente, eu recebia empresas automotivas que inauguravam o seu terceiro turno. Portanto, são investimentos estrangeiros no nosso país, no particular a Fiat e a Toyota. E ainda agora, o Paei, que é uma empresa que fabrica também telefones celulares, ontem ainda me anunciava novos investimentos no nosso país. Então, o primeiro ponto, a questão fiscal está inteiramente sob controle. Os investimentos continuam ocorrendo. A nossa reserva externa é muito acentuada. É claro que esta greve dos caminhoneiros criou um problema. Não podemos ignorar este fato. Mas criou um problema, convenhamos, logo superado. Ele poderia ser muito mais grave. Mas por força do diálogo, por força também da utilização da autoridade, nós conseguimos superar este momento, que foi um momento, digamos, como vemos, dramático até para a economia brasileira. Então, há um certo rescaldo deste movimento neste momento. Além disso, você sabe que os juros americanos cresceram muito. Isto teve repercussão nas moedas de vários países, entre os quais o Brasil. Mas assim também a Argentina, o México, a Colômbia, todos eles foram afetados por este movimento referente à elevação do dólar e dos juros americanos. Mas são questões que nós estamos superando. Dá um risco de crise cambial no Brasil. Não, não há risco. Não há risco. É natural. O dólar varia muito. E digo a você, varia em função daqueles dados que eu dei, referentemente aos juros americanos, ao dólar americano, ao dólar dos Estados Unidos, que, variando com a política do presidente Trump, tem efeitos no nosso país e em vários outros países. Quer dizer, a desvalorização da boeda não se deu apenas aqui no Brasil em relação real. Mas volto a dizer, deu-se no México, na Colômbia, na Argentina e em outros tantos países. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, publicou uma nova tabela com os preços mínimos dos fretes de caminhões. A tabela faz parte do acordo com caminhoneiros para, por fim, as paralisações da categoria. Os preços divulgados anteriormente pela agência previam apenas um tipo de caminhão. E, por isso, a tabela precisou ser ampliada para contemplar todo tipo de veículo de carga. A NTT vai realizar uma consulta pública sobre os valores instituídos pela política de preços mínimos de transporte rodoviário. Outro acordo firmado com os caminhoneiros foi a redução do preço do diesel. E, sobre esse tópico, o governo publicou também, em edição extra do Diário Oficial, a medida provisória que regulamenta o subsídio de parte da queda no preço do combustível. Para efetivar a redução de R$ 0,46, o Tesouro Nacional vai arcar com R$ 0,30. O custo estimado da subvenção para os cofres públicos é de R$ 9,5 bilhões até o fim do ano. Os outros R$ 0,16 saem da redução do percentual do PIS-COFINS e da CID, que foi zerada. A redução será sobre o preço que era praticado pelos postos no dia 21 de maio. E ainda sobre o preço dos combustíveis, o presidente da Petrobras disse hoje que a estatal pode rever a política de repasse dos reajustes. A decisão vai depender da consulta pública que vai ser feita pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. A Petrobras vai aguardar o final desse processo, estamos no início desse processo da consulta pública, que me parece que tem dois pilares muito claros, liberdade e competição. Nós vamos aguardar com calma, vamos contribuir para essa consulta pública e tomar a decisão sobre a atuação comercial da Petrobras após o resultado. E o governo quer ouvir a opinião da população e empresários sobre a política de preços dos combustíveis. A consulta pública da ANP vai ser realizada entre os dias 11 de junho e 2 de julho. Podem participar órgãos e entidades dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, representantes do mercado petrolífero e consumidores. Mais informações no site da ANP, que aparece aí na tela. O Brasil propôs formalmente à Argentina e ao Paraguai o lançamento de uma iniciativa integrada de segurança na América Latina. O projeto foi apresentado nesta quinta-feira pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jugma, que gravou um vídeo para a gente falando sobre o assunto. Vamos conferir. Acabamos uma reunião aqui tripartite entre Argentina, Brasil e Paraguai. Essa reunião foi toda voltada para combate ao crime organizado. Combate esse que tem que ser feito através da inteligência comum, das operações comuns, da convergência das legislações, porque entendemos que não é possível combater o crime que se transnacionalizou, que globalizou apenas dentro do nosso país, no espaço nacional do Brasil. E, nesse sentido, nós propusemos aqui algumas medidas que nós consideramos essenciais. Primeiro lugar, criar a Iniciativa Sul-Americana de Segurança Pública, porque é preciso reunir todos os países da América do Sul numa só ação conjunta voltada para o combate ao crime organizado e transnacional. Em segundo lugar, um acordo de cooperação, de inteligência, de operação voltada para as nossas fronteiras, quando também nós precisamos contar com a cooperação dos demais países. Em terceiro e último lugar, que nós tenhamos funcionando, porque já existe há 18 anos, mas infelizmente até agora não entrou em funcionamento, exatamente um sistema de informação, de produção de dados, de estatística, que dê suporte à construção de uma política de segurança comum que venha a proteger a nossa população e, evidentemente, isso possa abranger também a população dos países vizinhos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto